No Salmo 17, lá no versículo 8 está escrito Protege-me como protegerias os teus próprios olhos e na sombra das tuas asas esconde-me dos ataques dos maus Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã Esse é o versículo para você guardar aí no seu coração Mas antes de orar, quero mandar o meu bom dia para você que tem orado comigo aqui diariamente Que Deus abençoe você E eu gostaria de convidar antes da oração você a se inscrever no nosso canal Você que não é um inscrito Abaixo do vídeo, nós temos aqui o botão inscrever-se Então clica nesse botão agora Se inscreva no nosso canal Principalmente você que está passando por lutas Então se inscreva para que possamos ajudar você Também acione o sininho Todas as notificações Para você sempre ser avisado ou avisada Quando colocarmos aqui novas orações A nossa oração da manhã especial de hoje Será para que a luz de Deus Ilumine os seus caminhos E afaste todo o mal Vamos orar? Fica comigo aqui Até o final Dessa oração Dessa oração Dessa oração Dessa oração Senhor nosso Deus Nosso Pai E nosso Salvador É no nome de Jesus Cristo Que nesse momento Nós entramos na tua santa E poderosa presença Para a nossa oração Para a nossa oração Da manhã especial O Senhor disse na tua palavra Que aqueles que te buscam Esses te acham meu Pai E aqueles que te acham Encontram a vida E é o que nós estamos agora Fazendo aqui nesse momento Nós estamos buscando o Senhor O Senhor meu Deus Porque temos a consciência Temos o entendimento De que somente o Senhor Tem as respostas Para as nossas dúvidas Só o Senhor tem a solução Para os nossos problemas E nessa oração Eu oro Por essa pessoa Que anda Triste Que anda Angustiada Que anda Decepcionada Sem saber o que fazer Da sua vida Eu oro por essa mulher Que de uns tempos para cá O seu marido mudou Antes Ele era Amoroso Ele era carinhoso Ele passeava com ela A tratava bem Mas agora Mas agora tudo Acabou Ele sai de manhã E Já nem fala mais Tchau Já nem beija mais ela Já não convida mais ela Para passear E quando os dois Saem juntos Ele trata os outros Como um diamante E ela como se não existisse Naquele momento E ela fica com dúvidas E ela fica com dúvidas Pensando Será se ele tem outra Será se há outra pessoa Na vida dele E ela acorda triste Desanimada Sem saber o que fazer Ela fica querendo Uma resposta Para o casamento dela Então que O Senhor ajude Essa pessoa Meu Pai Que o Senhor ajude Essa pessoa Que está sem direção Essa pessoa Que anda Confusa Anda perdida Sem saber o que fazer Da vida Meu Pai Assim como Essa mãe Esse pai Que estão Arrasados Porque o seu filho Ou a sua filha Saiu de casa Está na casa De outra pessoa E não mais Quer nem conversar Com eles Ajuda Meu Deus Ajuda Essa pessoa Que Não consegue Mais ter contato Com aquele Que ela considerava Tanto Ela foi bloqueada Ele não quer Mais saber dela Ajuda Essa pessoa Meu Deus Em nome de Jesus Abençoa Esse dia Dando respostas Para o teu povo Meu Deus Abençoa Essa pessoa Que sai agora Protege ela Meu Deus Nesse dia Que ela saia Em segurança E que ela Volte Em segurança Que o teu Espírito Possa Conduzir A vida Dela Hoje Dirigir Os passos E não Deixar Ela cair Em nenhuma Armadilha Eu apresento Eu apresento aqui Todos os pedidos De oração Que são Deixados Nos comentários Do nosso Canal Eu peço Que o Senhor Venha Colocar As tuas Mãos E venha Abençoar Em nome Do Senhor E salvador Jesus Eu entrego Esse dia E essa Pessoa Que ora Comigo Nas tuas Mãos Em nome De Jesus Agora Repita Comigo Meu Deus Em nome De Jesus Mais uma Vez Eu peço Ao Senhor A tua Benção Para Esse dia Me guarde Me proteja E me ilumine Em nome De Jesus Agora Respira Fundo E diga Graças A Deus Se você Quiser Deixe Agora O seu Pedido De oração Aqui Nos comentários Do canal Qual É a Benção Para Hoje Qual É a Benção Para O dia De Hoje Escreva Aqui Nos comentários Se você Não É um Inscrito No canal Ainda Não Se Inscreveu Então Clique Agora No botão Aqui Abaixo Do vídeo Inscrever-se Você Vai se Juntar A milhares De Pessoas Que Estão Sendo Abençoadas Com as Orações Que Colocamos Aqui Acione Também O sininho Todas As Notificações Para Que Você Seja Avisado Quando Colocarmos Novas Orações E Você Que Gosta Do Canal E Quer Agradecer Deixe Sempre O Seu Like Eu Vou Deixar Aparecendo Mais Orações Aqui Orações Especiais Que Você Pode Ouvir A Hora Que Você Quiser Salvar Guardar Deixar Aí Nos Seus Favoritos Que Deus Abençoe Você Tenha Um Bom Dia Dia